Olha, o assunto é sério, porque as redes sociais têm sido palco de vários tipos de discussões. E será que tem limites tudo isso? Pode falar tudo, sobre tudo? De que forma pode ser dito, né? Traição, discurso de ódio, entre outras polêmicas. E agora, esses limites nas redes sociais devem ser discutidos e podem virar aí, ó, novas leis, né? Isso é uma pauta muito forte no Congresso Nacional, que, inclusive, foi provocada muito pela questão política. É um projeto de lei. Vamos acompanhar mais detalhes agora. A informação é relevante? Está na tela da TV Meridional para você. Nós, como cidadãos, temos como direito a liberdade de opinião e de expressão, seja nas rodas de conversa ou até mesmo nas redes sociais. Mas até onde essa liberdade tem te levado? Algumas pessoas defendem que podem dizer e escrever o que bem entender, mesmo sem assumir qualquer responsabilidade, pois aquela é a opinião pessoal dela. Opinião esta, que é parte do direito garantido pela Constituição da Liberdade de se expressar. Assim, ninguém tem o direito de questionar o que é dito por outra pessoa. Mas é justamente aí um enorme equívoco. Ao passo que temos o direito de opinar, temos o dever de nos responsabilizar pelo que dizemos. É justamente da liberdade de se expressar, sem responsabilidade, que pode nascer o discurso de ódio. Atualmente, diversos casos têm se destacado na mídia pelo uso excessivo das redes sociais para expor opiniões ou até mesmo fatos de situações particulares. Quem nunca viu o vídeo da Luana Piovani alfinetando seu ex-marido, Pedro Scubi, enquanto ambos correm em meio a uma briga judicial? E a cantora Pipoquinha, que usou as redes sociais para criticar os professores? A verdade é que as redes sociais estão repletas de conteúdos como este, de certa forma preconceituoso ou até mesmo polêmico, mas que são intitulados como liberdade de expressão. Em Brasília, está em andamento uma discussão com o Congresso Nacional para uma norma que visa regular as redes sociais e evitar discursos de ódio na internet. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, a ação é necessária, já que o Brasil se tornou um labirinto de ódio nos últimos 10 anos. E ainda deu como exemplo o 8 de janeiro deste ano, com a invasão dos prédios dos três poderes. A ideia do projeto é que ele proteja as liberdades e garanta que a internet não seja uma guerra, para que haja o dever de cuidado por parte das empresas e responsabilidade no caso de cometimento de crimes em que essas plataformas foram usadas. A ideia também é que, a partir de um canal de denúncias, as empresas possam ter poder para decidir se o conteúdo viola a lei e se deve ou não ser removido. Mas nada concreto foi decidido até o momento. Ao que tudo indica, no próximo dia 28, o STF fará uma audiência pública para debater recursos relacionados ao tema. Olha, o que a gente pede acerca desse debate é que ele realmente seja levado muito a sério, que tenha contundência naquelas decisões que devem ser tomadas sobre a regulamentação. Me preocupa um ponto. Parece-me que estão usando como plano de fundo esses argumentos de discussões, talvez muitas delas de certa forma irrelevante, para trazer uma regulamentação de uma mídia. Observem vocês que já começaram a dar um outro viés sobre o ponto que vai ser discutido, quando, na realidade, o que está sendo pontuado é o que foi levantado há algum tempo já em cima do que vem sendo feito com as plataformas. O que pode ser dito e o que pode não ser dito. Tem casos específicos que já existe a própria lei quando se trata de injúria, difamação, entre outros pontos. Seja por onde for feita essa prática, já existe uma Constituição que regulamenta esse ponto. É claro que é necessário termos também um olhar atento ao que é feito neste universo, que muitas das vezes é tido como terra de ninguém, mas que fica documentado. Talvez a implementação possa passar acerca de quais os critérios que as plataformas, e quando eu me refiro a plataformas, para você de casa entender claramente, são as empresas responsáveis por aplicativos como o WhatsApp, o próprio Instagram, o Facebook, o Twitter, e entre outras redes que aí estão, Telegram e por aí vai. Porque tudo que você faz ali tem que ter nome e CPF. Eu acho que parte deste princípio. Eu acho que é um pouco, um meio delicado quando você começa a colocar limitações no que pode ser feito. Então, eu até chamo a atenção dos nossos representantes do Congresso aqui. Nós temos oito representantes na Câmara Federal e três no Senado. Nós temos 11 representantes que vão participar diretamente dessa discussão. Eu creio que o ponto mais relevante a ser levado em consideração é encontrar mecanismo para aplicar a culpabilidade. Ah, mas como é isso, Honorato? É simplesmente criando um meio de chegar até as pessoas que cometem determinadas ações criminosas. Seria muito mais fácil do que você regulamentar o que eu digo ou não digo. Senão, aí começa a entrar num campo delicado. Não acha, Tafarel? Se a gente vive num país democrático de direito e eu começo a dizer, olha, isso você não pode dizer, isso você não pode fazer, e simplesmente eu impeço você de cometer aquele tipo, até certa forma, crime, já é um campo que entra em discussão o que diz a nossa Constituição. Eu acho que tem que encontrar a forma adequada de responsabilizar as pessoas que cometem crimes nas plataformas, nos meios online. Aí sim, seria um campo mais interessante. Repito aqui, vamos ficar atentos a esse ponto, porque daqui a pouco começa com uma regulamentação de algumas diretrizes de publicações em determinadas redes, passa para regulamentações que impedem algumas expressões de ideologias, políticas principalmente, e aí fica uma situação delicada. Segue um avanço e a gente não consegue depois tomar conta da situação. e a gente não consegue fazer uma situação. E aí